Rapaziada, antes rapidinho, eu quero falar sobre os códigos que valem skins e tudo mais. Então, esses códigos têm sido bem escondidos. Um código estava escondido como o nome de um CT ali morrendo por um TR. O outro código estava escondido no reflexo de um óculos que o Vini colocou na edição. O que muitas pessoas comentaram é que o código muito escondido não era legal, porque as pessoas ficavam muito focadas ali em procurar o código e acabavam nem conseguindo se concentrar no assunto do vídeo. Então eu decidi mudar o esquema de sorteio. A partir de hoje, o código sempre irá aparecer de uma forma bem explícita e não vai ganhar skin a primeira pessoa que mandar o código para o meu Instagram. Todo mundo que mandar o código para o meu Instagram vai ganhar skin. Mentira, quem dera eu pudesse fazer isso. Mas assim, eu não vou estar nem aí se você foi o primeiro, o último, o terceiro, o quarto. Mano, não estou nem aí com a ordem das pessoas que enviaram o código. Todo mundo que enviar o código vai participar do sorteio. Então o código não ficará mais escondido, ele vai aparecer sempre assim explícito em algum momento do vídeo. Então você pode assistir o vídeo tranquilão, tomando um café, que o código vai aparecer aí no meio da tela e aí depois quando você terminar assistir o vídeo é só mandar o código para mim, fechou? Então continuaremos tendo o código, não mais escondidos. Vocês podem ficar de olho aí no conteúdo do vídeo. E nesse vídeo aqui teremos um código. Código o quê? Quem mandar para mim lá no Instagram concorre a uma M411 Hyperfera. E sobre os últimos sorteios, esses foram as primeiras pessoas a resgatarem o código e agora não tem mais primeiro porque eu não estou nem aí para isso. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. E eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu estou dando essa calma para vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG27. Para tudo, rapaziada. Parou, parou, parou. Atualizando aqui vocês. O cupom que vocês devem utilizar é o cupom DOG27. Cupom que dá 25% de bônus. E aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte. Utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram. Fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Fala, rapaziada. Tudo bom? Seguinte, antes de tudo, eu prometo para vocês que esse é o último vídeo que eu vou postar sobre esse assunto. E vocês irão entender o porquê. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou falando daquele youtuber que tem um canal onde ele posta vídeos com o único intuito. Roubar pessoas inocentes. Então, os vídeos dele são todos do tipo como ganhar skins de graça. E ele mostra. Ele sempre com uma faquinha top, uma luvinha top. Fala que pegou aquela skin, que ganhou aquela skin em determinado site e mostra o site. Um site que é fake, tá ligado? É um site fake. Não tem nem domínio próprio. É feito em uma plataforma gratuita. O bagulho é ridículo, mano. O mais ridículo ainda é o que você tem que fazer para ganhar uma skin de graça. Segundo o carinha lá, você tem que colocar o seu login da Steam. Colocar a sua senha da Steam. Colocar o seu e-mail da Steam. E a senha do seu e-mail. Colocar o seu número de telefone. E, se não funcionar, é só desativar o seu Steam Guard. Ou seja, vamos supor que você tem no inventário uma AWP Asimov que somente dá de aniversário. Mas seu sonho é ter uma faca. Porém, você não tem condições de ter uma faca. Você cai no vídeo desse otário. Cai na lábia dele porque ele fala bem, tá ligado? Ele fala tudo bonitinho. E aí você segue esses procedimentos. Além de não ganhar uma faca, perde as suas imóveis. Por isso que eu falo que eu faço esse tipo de vídeo não para pegar view, mas sim para alertar vocês. Eu sou, talvez, o maior influencer hoje de skins do Brasil. E, mano, eu sinto que é meu dever esplanar esses vagabundos. Hoje, eu estou de cara, mano. Eu estou de cara porque ele fez um vídeo com o título aqui. A verdade sobre os sites de skins. E eu já vi esse vídeo. Quando eu vi que ele postou, eu falei, ah, será que ele fez um vídeo pedindo desculpas, tá ligado? Sei lá, pelo menos inventando, mentindo, falando que não sabia disso tudo. Enfim, eu fui assistir. E, mano, fiquei de cara, mano. Fiquei de cara. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Porque o cara faz merda. O cara rouba pessoas. Eu só penso na criança que o pai ralou, que a mãe ralou para dar uma skin. E ele vai, cai no papo das caras e perde a conta com a skin. Tá ligado? A criança fica triste pra caramba, chora. Enfim. A criança, às vezes, até esconde os pais que isso aconteceu por vergonha. E, mano, esse vídeo que ele postou aqui é ridículo. Porque a gente vê que o cara não tem remorso nenhum da merda que ele faz. Então, assim, vamos assistir aqui esse vídeo juntos. Desmascarar todas as mentiras que esse cara disse. Que são escrotas, tá ligado? Eu não preciso nem ficar falando muito, vocês vão entender. E, ó, não vou mais falar sobre isso. Porque o vídeo que eu fiz do cara foi um orgulho pra ele. Então, vamos lá. Quatro minutos de vídeo. Vamos assistir junto aqui. Colocar no máximo. Vamos, bora. O vídeo de hoje vai ser rápido, porém, eu vou fazer de tudo. Pra responder o máximo de comentários que eu li por aí. A primeira coisa que eu queria falar é que, quando eu fui no comentário do vídeo do cachorro, eu vi muita gente que é muito foda. Tipo, a galera é meio que detetive, vocês não têm ideia. Naipe, tipo, o Sherlock. Vou explicar o que ele vai falar aqui. Ele vai querer ser irônico, entendeu? Ele vai querer tratar do meu vídeo da mesma forma que eu tratei do vídeo dele. De uma forma irônica, porém, né? Sério. E aí, vamos lá. Vou mostrar. Aí depois eu falo. O pessoal achou uma Steam e falou que era minha. Tipo assim, com certeza. A conta é minha, tanto que vocês estão vendo aqui. Meu nome é André Rocha e eu moro na Noruega. Basicamente, ele disse que nos comentários do meu vídeo, o pessoal lá achou a Steam dele. E realmente achou. E aí ele tá ironizando esse pessoal e dizendo que aquela conta não é dele. Porque o nome dele não é André Rocha e ele não é da Noruega. Mas aí, o cara, mano... Vamos lá, então. Aqui é minha Steam, rapaziada. Ria Moreira, de São Paulo. Realmente sou eu, né? Ria Moreira, de São Paulo. Mas... Em 10 segundos, eu consigo me tornar o Silvio Santos, da Austrália. Mas eu continuo sendo o Ria Moreira e continuo morando no Brasil. É que, mano, isso é muito simples. Você que coloca aqui o seu nome na Steam. Então, eu vou voltar aqui pra Ria Moreira. E você que coloca o país. Então, você não precisa necessariamente estar no Brasil pra colocar no seu Steam que você é brasileiro. Certo? Sim. Então, esse seu argumento aí foi retardado, mano. Você não foi engraçado e sua desculpa foi terrível. É isso aí, galera. Pode entrar lá e ver a minha conta. Quiser adicionar, é só mandar a solicitação. Então, tipo assim, a galera pegou uma conta sem nada a ver e falou que era a minha conta oficial da Steam. Tá. Tá certo. É isso mesmo. Cara de pau! Eu também vi algum comentário que eu não vou me lembrar agora. Que o cara falou assim, ah, mas por que ele mostrou esses sites e nenhum outro youtuber mostrou? Simples. Se alguém já tivesse mostrado, eu não ia precisar gravar um vídeo. O foco do canal sempre foi trazer algo... Não, mano. É que, graças a Deus, existem mais pessoas boas do que ruins. Você faz parte de um pequeno grupo de pessoas ruins. Que não se importa em roubar contas. E talvez, mano, esse site até seja seu, né? Você é o cara que se beneficia com esse tipo de vídeo. Ninguém ganha skins nenhuma naquele site. Quem ganha é você roubando a conta do pessoal. As pessoas não conhecem. Algo que pode ajudar, mas que outra pessoa ainda não mostrou. Se tivesse 10 youtubers que tivessem gravado sobre os sites, eu nem perderia meu tempo. Outra coisa que eu achei engraçada é o pessoal falando que eu obrigo no meu vídeo o pessoal a desativar a Steam Guard. Na verdade, eu não obrigo ninguém a preencher nada, né? Cada um tem sua conta, tem sua responsabilidade. Eu mesmo já corri diversos riscos pra conseguir skins no CS. Realmente, mano, você não obriga ninguém. Você só faz um vídeo onde no título diz que a pessoa conseguirá ganhar uma skin de graça no CSGO. No seu vídeo, você garante que, seguindo aquilo que você falou, a pessoa em no máximo 3 dias vai ganhar uma skin. Você mostra a skin que supostamente você ganhou lá. E você fala que se não funcionar é só desativar a Steam Guard. Então, realmente, mano, você tem certeza que você não obrigou ninguém? Você pode não ter obrigado. Realmente. Mas você, com suas mentiras, influenciou muita gente a perder conta. Você acha isso correto? Mano, não sei o que eu vou te cobrar. Eu tô aqui só pra ajudar as pessoas a se protegerem. Tenho certeza que quando você vai dormir e daí tá a cabeça no travesseiro, você não fica 100% de boa. E se fica, aí você tem um sério problema, mano. Certo, e é isso que eu tento repassar pra vocês. Mas agora é sério. Sério, de verdade. A coisa que eu mais li e que eu mais achei engraçado era o pessoal falando que os comentários dos meus vídeos são bots. Ou se a gente pegar todos os meus vídeos de CS, a gente tem mais de 400 comentários. Então, vamos pensar que eu tive tempo, disponibilidade de tempo, e criei 400 contas no YouTube só pra comentar nos meus vídeos. E entrando aqui em alguns deles, olha que engraçado. Tem alguns canais, né, que no caso, pessoal, acho que fui eu que criei, que tem até inscritos. Primeiramente que você não tem quase nenhum comentário de alguém falando que ganhou a tal skin. Na verdade, o único que eu vi é de um cara falando que ganhou uma Gatissmove. Mas que nem existe no CS, né? Piada. Todos os comentários são do tipo Fiz minha inscrição, espero receber a skin. Os comentários são de pessoas que acabaram de seguir os procedimentos que você indica e agora estão no aguardo pra ver se receberam a skin ou não. E por mais que você não tenha tempo nenhum de ficar excluindo comentário ou algo do tipo, você não precisa fazer isso. Simplesmente você configura o seu vídeo pra nenhum comentário aparecer ao público até que seja aprovado por você. Logo, você só aprova aqueles do seu interesse. Ou então, você bloqueia palavras. Dá pra fazer isso, rapaziada. Eu sou youtuber, tá ligado? Eu sei. É muito fácil controlar comentários. E não precisa ficar excluindo um por um. Até porque, vamos fazer um raciocínio básico. Meu vídeo tem aqui 62 mil visualizações, né? Muita coisa. Dois dias apenas. Em nenhum dos seus seis vídeos, tem uma pessoa que veio do meu vídeo vindo comentar alguma merda aqui pra você. Engraçado, né? Por que será? Por que será que nesse vídeo que você postou, assim como todos os outros, você desabilita os likes e os dislikes? Simplesmente porque isso você não controla, tá ligado? E é óbvio que esse vídeo aqui terá pelo menos mil dislikes, irmão. Não tem nem mil views, né? Enfim, mas... Vocês entenderam, rapaziada? Eu tenho tanto tempo livre que eu criei 400 canais e ainda gravei vídeo. Mas o engraçado é isso, ele fazendo comentários irônicos e achando engraçadão. É isso que, mano, me deixa puto, tá ligado? O cara rouba, o cara faz merda e ainda quer ser engraçado, ele ainda quer ganhar moral em cima disso. Tá aí. Vou entrar aqui nesse canal, ó. Mais de mil inscritos e eu vou entrar aqui nesse vídeo aqui, ó. Descendo aqui um pouquinho. Comprei meu Minecraft original. Galera, vocês não têm ideia como que foi emocionante eu fazer esse vídeo quando eu comprei meu Minecraft original. Dando aqui um play, ó. Aí vocês vão falar que a voz tá diferente. Você é engraçadão, hein, mano? Meu Deus. Muita falação. Foi sobre o comentário desse cara que falou a respeito de uma possível faca que ele ganhou, mas que na verdade não existe no game. Bom, o cara fez o comentário e eu sem maldade nenhuma dei os parabéns pro cara, até porque eu não conheço todas as... O único comentário que tem no cara falando que ganhou uma skin foi o cara falando que ganhou uma Gucci Asimov. Parabéns. Ah, meu Deus do céu. Falando nisso, eu vi que o cara é muito gente boa. Entrei aqui no canal dele e vi que ele separou um tempinho especial só pra fazer um vídeo fazendo difamação gratuita para a minha pessoa. Então vamos entrar aqui no vídeo e já vamos deixar o like. Caraca, eu nem vi isso, mano. Mas tipo, o cara que fez comentário da Gucci Asimov fez um comentário irônico e aí o burro do Xavier não percebeu e, né, aprovou ali como se fosse algo positivo pra ele. Enfim, cara, depois eu vou assistir esse vídeo, mas provavelmente ele tava falando sobre o Xavier Scammer e pá. Tanto que ele colocou o cachorro 137, 500k no final, né, então provavelmente assiste o canal e pá. Muito obrigado aí, mano. E aí o Xavier vai lá, né, tentar ironizar o cara que tá certo. Mano, sei que passou vergonha, sei que foi ironizado, vai tomar no seu... Outro vídeo que eu faço questão de deixar na descrição é desse chegado que... Igual ele tá ironizando os vídeos aqui da galera que postou vídeos contra ele, né. Agora ele vai falar do meu vídeo, eu acho. Vamos ver. Eu quero mandar novamente um agradecimento pro cachorro, porque se o pessoal foi até ele falando que perdeu suas contas, ele tá mais do que certo de vir a público e divulgar essa informação. É que no meu caso, eu não recebi nenhum comentário desse gênero. Não, eu não perco meu tempo apagando comentários como muitas pessoas têm. Você só perde o tempo aprovando aqueles que você quer, é simples. Comentário de alguém que perdeu a conta, eu seria o primeiro a vir a público e a tirar esses vídeos do ar. Mas a maioria dos comentários que eu recebi foram de pessoas que realmente... Aí ele pega, tá ligado? Nossa, olha... Mano, deixa eu ler esses comentários. Caraca. O Léo Melo colocou que faca foda, ganhou uma borboleta safira. O cara ganhou uma faca de 25 mil, 30 mil reais. De graça, cara. De graça. O resto aqui é tudo, mano. Comentário fake, obviamente. O outro ali não sabe nem que Doppler é com 2p, então, mano, tudo fake ou pegou de outro vídeo. Óbvio. Se uma dessas pessoas aparecer e mostrar que realmente ganhou uma faca naquele site, eu dou um inventário todo pra essa pessoa. Mas tem que provar que veio daquele site. Vamos ver. E eu não tô mentindo, não. Eu dou o meu inventário inteiro mesmo. ...skins graças aos vídeos aqui do canal. E não ganho nada por fora pra divulgar esses sites. Mas o canal normal vem aqui e tenta passar um conhecimento... Sim, conhecimento de bandido. Parabéns. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, eu mando um forte abraço. E para os haters... O cara quer ser engraçado, mano. E agora eu vou mostrar por que deu não postar mais nenhum vídeo sobre esse assunto aqui no canal. No final do vídeo, ele vai colocar aqui essa informação que é do YouTube, né? Mostrando pra ele que as visualizações do canal dele subiram mais de 150%. Ele ganhou 427 inscritos. Ou seja, o meu vídeo gerou números pro canal dele, tá ligado? E ele se sente orgulhoso disso, tá ligado? Ele se sente orgulhoso de roubar as pessoas. E quando alguém prova que ele rouba, quando alguém prova que ele se aproveita de pessoas inocentes... Ao invés de sumir, voltar atrás... Não precisa nem se desculpar, mano. Apenas para de fazer, não. Ele vai tentar se pagar de engraçadão e, tipo, se orgulha de ter somado mais visualizações. Obviamente que essas visualizações, grande parte, foram de pessoas que foram lá hitar o cara. Fato. Mas, alguns se inscrevem e no final isso é bom pra ele. Então, assim, o meu recado aqui, o meu dever aqui é impedir que vocês caiam nesse tipo de golpe. Eu recebi muito comentário de pessoas falando que já tinham visto o canal dele e estavam quase seguindo os procedimentos. As pessoas queriam se ferrar e, graças ao meu vídeo, não se ferraram. Então, mano, isso é muito gratificante pra mim, de verdade mesmo. Obrigado aí, todo mundo. E, rapaziada, só pra lembrar que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias tem vídeo novo às 14h e 19h. Então, recado aí pro Xavier, mano. Você ganhou aí 427 inscritos, suas visualizações cresceram 154%. Eu entendo a sua felicidade, porque eu também passo pela mesma coisa. O YouTube tá dizendo aqui que nos últimos 28 dias eu somei 5.680.000 visualizações. Ganhei mais de 20 mil inscritos. Só que sabe a diferença? É que eu fiz isso com muito trabalho. Do dia 1 até hoje, dia 22, eu tenho em torno aí de 42 vídeos no canal. Ou seja, esses números é um resultado de um trabalho duro meu, da minha equipe e um apoio dos meus inscritos. E não de ladroagem. Então é isso, rapaziada. Se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias. Mais uma vez eu digo aqui. Às 14h e 19h. E é isso aí, mano. Obrigado por assistir até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Que eu acho que é 1, 3, 3, 7. Falou! E aí, olha lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma